Olá, eu sou a Riva de Santos, você já me conhece das várias dicas que eu já deixei para você. Depois dá uma olhada nas dicas do canal sobre as outras dicas. Eu já falei de gengibre, já falei de hibisco, já falei de várias plantas medicinais. Dicas bem interessantes para você. Eu sou terapeuta naturopata, trabalho com plantas medicinais e hoje te trago mais uma dica. Eu vou falar da moringa. A moringa é uma planta que está fazendo bastante sucesso por aí. Seu alto valor de nutrição. Então para você que é vegano, você que é vegetariano, ela tem várias vitaminas, proteínas, sais minerais. É uma série de coisas que vão ser muito importantes para a sua nutrição. A moringa é uma planta originária da Índia e atualmente da Índia eles trabalham muito com ela para nutrição de crianças subnutridas. Aqui no Brasil também se faz um trabalho muito bonito para nutrição de crianças no Nordeste. E o mais importante da moringa, que eles têm até um site muito interessante, que chama Moringa a Árvore da Vida. Não é só a parte da nutrição. Ela abrange muita coisa. Ela também, para quem tem problemas de diabetes, ela baixa a glicemia, acaba estabilizando a glicemia, hipertensão. Enfim, a moringa é uma planta interessantíssima. E ela também, com as suas sementes, ela tem o poder de limpar a água. Aqui no Brasil ainda estão estudos, mas lá na Índia as sementes que ela dá lavagem, limpa a água, tira toda aquela sujeira, acaba matando até alguns parasitas, alguma coisa que possa ter má água. Lá na Índia eles utilizam bastante para isso. Então, vale mesmo esse nome, Moringa a Árvore da Vida, que você pode utilizá-la para uma série de coisas. A minha dica de hoje é você utilizar a farinha da moringa, que você pode fazer secando, batendo no liquidificador. Essa secagem você pode fazer no forno de casa mesmo. Depois você pega aqui no link do vídeo, que eu vou dar uma dica de como fazer essa farinha. E você pode utilizar para mingau, para fazer massa de macarrão, massa de pão. É uma receita bastante gostosa e muito saborosa. Então, se você gostou dessa minha dica, compartilhe o vídeo com quem você acha que vai se beneficiar. Curta o nosso vídeo, se inscreva no meu canal. E eu quero convidar você para participar do meu webinário no dia 21 de junho. Hoje eu vou estar explicando sobre o meu curso de plantas medicinais, que acontece no dia 25 de junho. Então, se você quiser tirar dúvidas, saber mais como que vai ser o desenrolar do meu curso, a hora é essa. Então, compareça no dia 21 de junho, às 19h, no meu webinário. Hoje eu vou estar ao vivo, batendo papo com vocês. Gratidão! O meu sobre o meu curso de plantas medicinais está no dia 21 de junho.